E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente do Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso rumo ao estrelato com o Davison da Massa. Hoje a gente pode decidir se a gente vai sair do Everton ou não. Eu vi algumas dicas de vocês sobre pra qual time sair ou alguma coisa assim. Eu já vou conversar com vocês melhores sobre isso e já vai pro episódio de hoje, tá bom? Mas antes gostaria de pedir a sua inscrição, tá bom? Tamo tentando chegar a 10 mil inscritos até o final do ano, então eu conto com a sua força, conto com a sua ajuda pra gente conseguir chegar nessa marca tão importante aqui pro canal, certo? Então é isso aí, partiu pro vídeo de hoje, bora! Bom, já estamos aqui na nossa tela inicial com o Davison da Massa. Houve bastante pedidos pra gente trocar de time, houve alguns comentários pedindo pra gente ficar mais um tempo no Everton. E aí houve algumas pedidas pra gente sair pra alguns times. Pediram pra gente sair pro Liverpool, pediram pra gente sair pro PSG, teve pedido pra gente sair pro Real Madrid. Então assim, e dessas três possibilidades, o único time que eu dei uma olhada aqui e vi que dá pra gente jogar, é no Real Madrid, porque no Liverpool eu não vou conseguir tirar o lugar do Salah, não tem como. O Salah é muito melhor que eu, então eu vou ser banco infinito pro Salah. Eu não tô afim de ser banco pra ninguém, tá ligado? Porque se eu já sou titular absoluto no Everton, mano, pra quê? Pra quê que eu vou ser banco pro Salah? Não tem o porquê. No PSG eu vou ser banco pro Mbappé, fácil. Não, fora o Mbappé ainda tem o de Maria, que é melhor que eu também, é 84 de Over. E lá no Real Madrid é onde eu tenho a melhor possibilidade de conseguir jogar. Ó, fica dando uma olhada. Aqui no Real Madrid eu posso jogar no lugar ali do Asnesio, que tá jogando improvisado ali de ponta. E já era, tá ligado? Tem o Lucas Vazquez, mas ele é pior do que eu. O Rodrigo tá emprestado, ou foi vendido, sei lá o que aconteceu com o Rodrigo, mas não tá aqui. E seria a minha melhor possibilidade. No Barcelona é complicado, porque aí eu vou tirar o lugar do Messi como? Não tiro o lugar do Messi nunca, né? É impossível. Me falaram de Juventus também, mas a Juventus nem com ponta joga. Aí me complicou, porque aí claramente eu não vou jogar jamais, tá ligado? Eu vou jogar como? De atacante, se eu nem jogo de atacante, se eu jogo só de ponta. O time nem joga de ponta, tá ligado? Não tem nem onde eu entrar nesse time aí. Então, nem dá. Teria a Inter, mas a Inter joga num estilo muito estranho. Só tem um ponto esquerda, mas não tem um ponto à direita. Tem dois. Eu não entendi essa formação da Inter. Muito estranha, esquisitíssima. Tudo de pedra! Tem o Napoli, mas aí o Napoli, sei lá, se vale a pena ir pro Napoli, tá ligado? Acho que eu vou trocar seis por meia dúzia, tá ligado? Eu vou sair do Everton, eu vou ir pro Napoli. Provavelmente vai ser quase a mesma coisa, que não vai ter nenhuma evolução, tá ligado? Sei lá, não sei. Acho que não compensa, não. O Milan, sei lá, já joguei bastante no Milan. Já fiz ligar a massa no Milan. Já joguei no Milan, eu achei em algum rumo estrelato meu. Não sei se eu iria novamente pro Milan. Não sei. Pensei em ir pro Tottenham, mas aí o Tottenham tem o mesmo problema da Inter de Milan, que eu não entendo que bosta de formação é essa que esses malucos fizeram aqui. Até jogo de ponta direita, né, ali no lugar do Lucas, mas aí é uma formação estranha, mano. O Son tá jogando de meia esquerda porque não colocaram ele de ponta. Eu não sei. É uma formação esquisitíssima, estranhérrima. E fora que eu vou brigar com posição com o Bale, tá ligado? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu vou tentar mandar proposta pro Real Madrid. Eu joguei no Real Madrid, né, na temporada passada. Ou será que eu vou pro... É porque eu já joguei a Liga Italiana, né? Eu comecei na Liga... Eu comecei no Parma. Cadê o Parma? Aqui, eu comecei jogando aqui. Vamos mandar proposta pro Real Madrid. Quem sabe o Real Madrid aceita aí, né, me contratar. Ô, urba. Bom, vamos jogar aí a FA Community Shield. Ah, o jogo agora tá com patch. Que vocês tanto me pediam. Tá com patch da BM Pass. Likerson. Então, né, já sabe, né? Aquele... O que que eu ia fazer? Não ia fazer nada, mano. Dá início aqui. E já era, tá ligado, mano? Muita gente me pedia o patch da BM Pass. Eu falei que ia ter. E aí tá tendo. E é nóis. Antes desse episódio de começar, gostaria de pedir o seu like, sua inscrição. Aqui no canal, se não tá inscrito. Como eu já pedi lá no começo do vídeo. Se inscreve. Deixa o like. Ativa a sineta das notificações. Vídeo novo todo dia, 7h30 da noite, aqui no YouTube, cara. Então não perde tempo. Vem fazer parte desse nosso planeta. E vem acompanhar vídeos diários de PES 2021 aqui no YouTube. Certo? Aí embaixo na descrição vai ter minhas redes sociais. Caso você queira me seguir. Eu recomendo muito. Principalmente lá no Instagram. Porque eu bato o maior papo com vocês. E compartilho o conteúdo de novo. Então, top bacaramba. Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Bom, gostaria de pedir a opinião de vocês sobre a Facecam. Eu gostaria de saber pra vocês se o tamanho tá legal. Porque agora eu tô gravando numa disposição diferente. Antes eu gravava com a Facecam um pouco mais de lado. Mas agora, pra quem acompanha no meu Instagram. Eu ganhei um monitor novo de presente de aniversário. E que me permite não ter que ficar gravando na minha televisão. Que fica ali. Então eu não preciso ficar mais de lado. Eu posso ficar frontal com o meu monitor. Aqui onde tá gravando e tal. Então eu não preciso mais disso. E eu queria saber. O tamanho tá legal. O lugar eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais pro lado. Se liguem. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais pro lado. Aqui assim. Acho que aqui assim tá top. Não, assim um pouquinho mais. Assim. Acho que assim tá top. Acho que assim tá legal. E aí? Vocês me falam? Me falam sobre o tamanho e tal. Quero a opinião de vocês. Sobre como está essa Facecam aí pra nós. Tá certo? Então bora lá. Vamos tentar ganhar um título aí. Qualquer coisa. Vai se a gente sai. Quero ganhar um título. Eee. É a câmera toda errada. Sempre quando instala a Pet. Estraga o bagulho, né? O Pet tem esse poder. Ele reseta todas as configurações que a gente tinha feito. Fazer, irmão. Fazer. Toma. 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 Talaf. Já começamos como? 1x0 Everton. Chama. Não vai ganhar esse título, hein? Qualquer coisa se eu meter marcha daqui. Pelo menos o título a gente já ganhou, né, mano? Pelo menos isso. Ah, mas também que buraco que o Chelsea deixou, hein, pai? Ficou fácil pra nós, hein? Eu acho que eu vou levantar um pouco minha cadeira. Aí, acho que agora eu tô tomping, que eu não fico olhando muito pra baixo, fico, né, mais aqui. É tudo questão de configuração, tudo questão de se adaptar, tá ligado? Porque é realmente uma forma diferente de eu gravar vídeo. Tipo assim, eu tô gravando vídeo do mesmo jeito, mas uma forma diferente de eu me posicionar, de eu ver o vídeo e tal. Agora tem outro monitorzinho ali. O meu monitor, que sempre foi o segundo monitor, mas às vezes ele era o primeiro monitor. Agora ele vai ser pra sempre o segundo monitor. O gol! O gol do Cavalezzo! Eita! Eita! Opa, falta! Não! Aí, qual que eu ia dar pra eu dar uma bisoiada ali, ver se tá tudo certo ali, ver se tá gravando tudo certinho ali. Tá gravando, tá gravando. Ver quantos minutos tem de gravação e tal. Ah, mano, é muito melhor, mano, gravar desse jeito. Usou habilidade, tocou boa bola. Não, é raro, é raro. Não foi pra dentro, não encarou a marcação, resolveu tocar. Eita, eita, eita! Eita! Gol! Ops! Não, cara, não é receita. Ô, tocou o hino pra caramba aí do Chelsea, hein? Achei que ele ia parar mais. Bola pro fundo do gol! E pouca efetividade ali. Bate no gol, cria... Ai, mentira. Olha o Thiago Silva. Você vê a empurrada que o Thiago Silva me deu? Me jogou pra porra, assim. Pô! Tem um empurradão, Thiago Silva. Que isso, maluco? Resolve bater lá pra frente. Não é toda a hora que tá pra sair tocando. Shit, motherfucker. Tenta puxar contra-ataque. Posição de impedimento. Assim marcou o bandeira. Alan, faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de base. Vem! Mentira na trave! Mano, tá de sacanagem que eu acerto a bola na trave, maluco! Ah, véi! Muita bola na trave, Ju! Ai, abra! Mano, eu não acredito que eu chutei mais uma bola na trave, mano. Eita! Olha o Jorginho. Não, meteu e falta no Jorginho mesmo, safado, mano. Mete o louco, não. Sou otário. Calma! Eu acho que eu vou... Abaixar um pouco o volume da narração. Acho que a narração tá bem alta. Fica assim. Acho que agora tá top. Foi boa a bola, hein? Ai! Putz! Putz, 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 putz. Calma aí que eu tive que tocar para o cara aqui Ai meu Deus, por que não tinha ninguém aqui comigo? Que? Foi pênalti! Foi pênalti! Não, cara Não, como, como, como que eu perdi? Como que eu perdi esse gol? Não faz sentido Não, cara, não, calma, cara Calma Se esse cara tivesse devolvido essa bola para mim aí, cara Ia ser top Ih, lascou Ih, lascou Ih, lascou muito Gol! Gol! Não, eu nem vi o replay desses ma... Ai, vai tocar o ino pra caramba desse cara agora Ih, lá vai, lá vai mais um, lá vai mais um dos cara, mais um dos cara E nesse momento o árbitro apita fim de jogo No sufoco Num jogo que se não teve e não teve brilho técnico Teve uma carga enorme de tensão, de apreensão, de mudança Ai, mano, não tô acreditando Tirei sete de nota Tive a chance de fazer o gol Mandei uma bola na trave Perdi um... Chutei uma bola em cima do goleiro que eu não poderia ter chutado Não foi interessante pra nós, não, mano Fiz merda e claramente não foi legal pra mim Que buesta, né? Temos que aceitar a derrota Mensagem O Real Madrid comecei a negociação Mas eles não tem interesse em você agora, é Então, complicou, né? Vai, eu vou tentar ir pro Milan, mano Vou tentar ir pro Milan Vamos mandar pedido de transferência aqui pro Milan Vamos ver no que vai dar Manchester United contrata Jamie Vard Que isso? Só quero curtir meu futebol É, boi Vamos ter nossa estreia na Premier League Contra o Southampton Resposta do Milan Comecei e essa... Essa foi culpa minha Desculpa por não conseguir fechar negócio Não deu pra nós, não Os caras não fizeram nós, não, hein Acho que eu vou tentar riscar ir pro Tottenham, mano Se não for, não foi, tá ligado? Ainda continua aí no Everton da massa Partiu Estrear na Premier League aí Vamos ver se a gente consegue alguma coisa Seria interessante A gente começar com a vitória Eu espero marcar gol dessa vez Da assistência Vamos ver o que a gente consegue fazer Opa! Estamos em Kimberson Estamos Pronto Pra essa partida Cléia Machado Comentaristas Equipe Globo Quase que eu não consigo falar Porque eu sou Um tanto quanto eu não alfabeto Fugir da escola Não, se eu falar pro pessoal Que eu fugi da escola O pessoal acredita, mano Sou meio burrinho, tá ligado? Das ideias Se eu falar O pessoal acredita Ninguém Acho que ninguém nem dá bola, mano Mas Eu já fiz até Até a faculdade Eu já fiz, cara É, mano Na moral, esse jogo aqui Tá com cara de ser aqueles jogos chato Tá ligado? Aqueles jogos chato Que não rola nada, mano A gente tá jogando contra o Sophie Hampton, mano Caraca Toma Olha o tapa que eu dei Ah, mano Mentira, mano Mentira 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 que o Cavalete Isso não alcançou essa bola Isso não existe, não Que mundo é esse que a gente tá vivendo Ai, mais uma na trave, cara Eu não aguento mais aqui Até buguei meu chroma key aqui Obrigado Raiva Mano, não tô acreditando nisso não, maluco Mais uma bola na trave Sem condição Na moral Não acredito nisso não, maluco E na base do lançamento Que isso, véi Mano, isso tá muito errado, cara Olha que boa a bola Não, algo de errado não está certo aqui, mano Outra bola lançada Mano, se existisse uma estatística de jogador que mais acertou bola na trave Certeza que ia ser o jogador que mais acertou bola na trave na história do futebol mundial Mais uma bola pra frente Porque com certeza ninguém conta isso, tá ligado? Porque ninguém, né, tem orgulho disso Eu também não Mas certeza que eu sou esse cara Não, mano Eu queria fazer a jogada com o Cavalete Mas ele é muito afobado, mano Se afobou muito aí, cara Pô, tem que jogar tranquilo, hein, mano Não afoba, não Nossa, palma, mano Quase que eu roubei essa bola aí Vamos, 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 pegou Ai, mano Os caras do meu time não estão correndo, cara Não é aquela bola lá que eu dei pro Cavalete Dá pra ter pegado aquela bola Tomamos o gol Quase, 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 quase Que tristeza que ia ser tomar esse gol, mano Tá falo? Tá maluco Em cima do Moises Kim Toca curtinho aqui, toca curtinho aqui Isso Eita, caraca, mano Que isso, velho Nem consegui encostar na bola Maluco já veio dando a voadeira em mim Falta Tá nervosinho, cara O que foi acontecer que você tá nervosinho? Golão Que tapa nojenta, hein Olha O goleirão Puts, o goleirão nem vai, hein Nessa bola, o goleirão nem vai, hein Vai acabar já o jogo Não consegui fazer gol Não consegui dar assistência Não consegui fazer nada Vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar Acabou-se E aqui o jogo está encerrado O jogo está encerrado Fique ligado, então Na sequência, malhação Vidas brasileiras E logo depois A novela Orgul Dini foi o melhor da partida Ele nota sim Que feio, hein Hum Mas bom Pelo menos a gente conseguiu Nossos primeiros três pontinhos aí São cinco jogos já Do Do Davi Dois gols Uma assistência somente Então são três participações de gols Em cinco partidas Tá meio esquisito aí Não tá legal, não, hein Já vi Já vi esse cara jogando mais Já vi Olha O Milan aceitou Né, aparentemente Porque apareceu aqui, ó Ah não Foi o Tottenham O Milan já tinha recusado O Tottenham aceitou E aí será que a gente vai pro Tottenham, mano O Tottenham tá disputando o que, mano Não sei, dele Ó, o Tottenham tá disputando a Europa League Pode ser nossa primeira chance de ganhar a Europa League Antes de ganhar a Champions League Porque depois eu vou pra time Só time de alto escalão, tá ligado? Só vou brigar pela Champions League Eu vou jogar no PSG Eu vou jogar no Barcelona Jogar no Real Madrid E o bagulho vai ser louco Entendeu? É bom nós aproveitar logo essa chance E ganhar logo essa Europa League aqui Eu acho que eu vou ir pro Tottenham Acho que eu vou Acho que eu vou decidir Nossa E o próximo jogo é contra o Tottenham, hein Mano, eu vou aceitar, hein, mano Eu vou aceitar ir pro Tottenham, hein, mano Eu vou aceitar, hein, mano Eu vou aceitar, hein, mano Não vou mudar meu cabelo, mano Vou deixar esse cabelo aqui, ó Assim E vou colocar uma cor Mais azulada Não esse azul aí Esse azul aqui, talvez Um cabelo branco Assim, ó Pronto, vai ficar assim Vai ficar assim Tomping E eu vou aceitar e já vou logo Você vai pro Tottenham? Vou pro Tottenham Vou pro Tottenham, mano Melhor jogador da Europa Espero que seja aí 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 O melhor jogador da Europa Tem nome Respeita a nossa história Da visão da massa, rapaz Melhor jogador das Europa, hein Uma salva de palmas Uma salva de palmas E aí nós se apresentando No Tottenham Esse cara aí é quem? É o Leco, esse maluco aí? Acho que é, hein Ah É o Leco, sim Eu sei porque que esse cara é o Leco Eu vou explicar pra vocês No episódio de Master League Mas aí, lógico Tem a ver com o episódio Nossa, o Leco Na apresentação do Tottenham O Leco, mano What the fuck, mano? Aí tá bom, né? Primeiro quero mandar uma lua Pra todos os torcedores do Tottenham Obrigado É muito gratificante ter a chance De jogar aqui Vejo vocês no estádio No dia do jogo Bora Yes Come on Tottenham Novo começo Em sua apresentação Deve fazer Eu quero agradecer ao clube Por ter me escolhido Acho que não vou conseguir dormir Até ver se a camisa Entrar em campo pela primeira vez Olha eu aí Ganhando o prêmio de melhor jogador Da Europa Das Europa Você merece Parabéns Deixa eu ver qual número eu estou De camiseta Tô com 26 Não dá pra me pedir A 7 do som Nem a 10 do Kane Eu vou pedir a 11 do Lamela Tô cagando Eu não vou pedir a 9 do Shaquille Porque eu não sou citrovante A 12 é legal Mas ainda acho que não A 8 não combina Não é a 11 mesmo Vou pedir a 11 Já era Ah Tô nem vendo Já vou logo estrear Já contra o ex-clube Já, mano Bagulho embaçado aqui, filho Essa estreia tá chegando, hein É seu número preferido Ela é sua Eles deram o que você pediu Você vai ser ponta direita Titular Falar em ponta direita Eu quero treinar Mano, eu quero treinar Chute Velocidade é bom Tudo Não, mas aí eu vou ter que Eu quero treinar Eu quero treinar Esse ponto esquerda também Entendeu? Tirar um É Vou ter que tirar um pouco aqui De chute Resistência Porro de velocidade Colocar tudo aqui Ó, tô indo um ponto aqui Ah Tirar um pouco Não Passa é importante pra caramba Pra mim Tirar um pouco de resistência Assim 28 dias pra treinar Beleza Próxima partida Estresse Estresse tá chegando Ah, calma aí Aqui, ó Vou colocar essa comemoração aqui Do Bay, ó Aqui, ó Só pra tirar onda com ele Porque ele tá no banco E eu sou titular Caso eu faça a gol, né Lógico Tá, agora sim Agora não vai pro jogo, hein Agora a lei do ex Eu vou aplicar Quer dizer Espero aplicar a lei do ex Vamos que vamos pra cima desse Everton aí do mal, rapaz Oba, já estamos em Camperson Por que a gente tá jogando No Ibrox Stadium Não sei, deve ter dado algum ruim Aí no 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 BM Pet Aí Aqui, vamos Ai, caraca Achei que a gente ia puxar uma tabela aqui Com o Harry Canison Aqui Eita Aqui Opa, falta O Jamie Rodrigo fez uma falta em mim Ô, ele é safado, mano Já treinei com ele Eu tô ligado Que ele puxa essas faltas aí Na malandragem Dá só no calcanhar do cara Assim de costas Pro juizão não ver Faz despercebido Mas aí era pra ter o VAR, né Cadê o VAR? Ô, na moral Espero que eu tenha evoluído aqui, mano Porque Eu saí do Everton Vim pro Totten Espero que eu consiga, né Melhorar minhas Meus números, né Mano Eu não tava tão legal no Everton Tava meio esquisito Perdi lá o campeonato, né O FA Cup Com o Uriere Shield Lá, na verdade, né Ai, mano Caraca Harry Kane Logo tu, mano Tinha que nós ia puxar várias tabas Ah, mano 35 minutos de jogo Até agora Nada Nada rolou de importante Teve nada de bom Nada consta Até o momento Ai, tentei limpar esse lance Opa Consegui ficar com a bola ainda Deu passe Porque Tá lá dentro Na primeira assistência Pro Totten Rapaz Não foi o gol Mas uma assistência Já foi Ok Bora lá Bora lá Que o campeonato só começou Esse daí só foi nossa estreia Segundo jogo do campeonato A gente tem muito A fazer Esse ano aí promete ser um ano longo A gente tem Europa League pra jogar Eu tenho esperança de ter bons números aqui no Tottenham Entendeu? Tenho esperança de ter bons números aqui no Tottenham De conseguir fazer gols Fazer assistência Tenho esperança Bora E se mexe Não é um cara ruim Se ganhou o melhor da Europa Não é um cara ruim Então Calmou Bora com Né? Calma Categoria De boa Vai dar tudo certo Cara Vai dar tudo certo Isso ainda é tudo certo Vou falar ainda tudo certo Dá tudo errado Vocês estão ligados Que tem camiseta do canal Né? Pois é Se vocês quiserem comprar Link aí na Eu ia falar na descrição Mas é tudo mentira O link tá lá nos comentários Não posso colocar link de outras coisas Que não seja do YouTube Na descrição No YouTube mata meu vídeo Não ia conseguir cabecear pro gol Ah o Harry Kane tá impedido Ah o Harry Kane Como é que você consegue ficar impedido aí, né? Acabou de ser um escanteio, cara Você consegue ficar impedido Pelo amor de Deus Burra é pouco, hein, fi Orra Parabéns, hein, meu querido Eita O som de vocês malucos Ah, mano Vai tomar o gol agora, mano O Dino que vai bater essa falta é Puts Ai, mano É caixa, mano É caixa É lógico que é caixa, mano Onde que esses caras foram fazer É osso Pediram pra tomar o gol, mano Era clara a possibilidade De um lance mais perigoso Numa bola assim É, mano Essa bola parada aí A força do Everton Tá aí, mano Vamos, time Vai ser nossa última chance, hein Nosso último ataque, hein, time Vamos, vamos, goleirão Vamos, goleirão Tá empatado Não tá ganhando, não Ah Vamos Ai, mano Por que demora tanto, Praga Tá ganhando não, mano Bom, mas Que caramba, maluco O goleiro enrola O zagueiro enrola Todo mundo enrola Tá ganhando por acaso, véi Se não tá ganhando Vai pra cima, hein, mano Porra Que palhaçada, meu irmão Que palhaçada, meu irmão Olha pra aí Que palhaçada, doido Não Um negócio desse aí Não é verdade, não Não é possível Eu já joguei quantas partidas hoje? Eu joguei A final Da FA Cup Joguei a estreia Com o Everton Joguei agora Contra o Tottenham Terceira E vai ter agora Contra a Bélgica Quarta partida do jogo, né Se eu não me engano Acho que é isso Tô certo ou tô errado? Não sei também Esqueci já O que eu já fiz Bom, já estamos aí Em Kemperson Estádio da Lush Então bora Mano, olha Olha pra que isso Me explica Me explica qual foi A lógica disso aqui Não sei qual é a lógica Desse passe Opa Olha o passe Para o Cristiano Ronaldo Mentira Mentira O Cristiano Ronaldo Perdeu esse gol Mano, mentira Olha o passe Que eu dei Caraca, velho Não dá certo Hoje não é o dia, mano Mano, como é que você Dá um passe Para o Cristiano Ronaldo E o Cristiano Ronaldo Perde o gol Essa realidade não existe, cara Não existe o Cristiano Ronaldo Que perde gol Toma Está aí Mas o rapaz O Leon faz Rapaz Toma aí Minha assistência Aí Respeita Se o Cristiano Ronaldo E toma Hino de Portugal Se o Cristiano Ronaldo Não quer fazer gol Rafael Leão faz Receba Receba Bora É isso aí Chablau Quis nem saber Está lá dentro É caixa Opa Quase Não Mentira Que esse Danayer Ainda conseguiu Colocar o pezinho Para me impedir Impedir o meu avanço Boa Que deixada de bola Olha quem vem na marcação Olha como ele veio Me marcar Que é De Bruyne Me marcando Tá bom Kev De Bruyne Tá bom Olha como ele vem Não cara Olha aí Olha o que vocês fizeram Mano Vocês fizeram Bonitos Que isso Que isso Meu Deus Que horrível Como a seleção De Portugal É ruim É impressionante Como é ruim Já vi seleção ruim Mas essa de Portugal Rapaz É passação de raiva Demais Foi falta De quem Lixo De juiz Foi falta Foi falta Não pode encostar Nesses malucos Que é falta Ai Não pode encostar No jogadorzinho Da Bélgica Que é farta Te lascar Seus fracos Quer contato Não É jogar Tênis Bobão Que isso Olha como ele veio O juiz Tá com o olhão Arregalado Não Não Cadê Não Cadê Juizão Juizão Cadê o amarelo Juizão Chama o VAR Juizão Que você vai ver Que teve amarelo Olha aí Juizão Não Não consegui Caraca Já tava pensando Na tabela Falei Vou tocar com ele Ali Já tô correndo vazio Já puxar essa tabela Quem disse Olha como ele vem De novo Já ficou na bota Mandei o cruzamento Eita Cruzamento ruim Mas ainda ganhou O escanteio Também vem Vem Pode vir com o pai Pode vir Confia É Olha Quase que eu cheguei Ainda pra chutar Essa bola Os zagueiros demoraram Pra caramba Pra dar o O corte Ai Porcaria Minha estratégia Aqui De ataque Não deu certo Não Olha como ele veio Eita Caraca Caraca De Bruyne Se eu corto Pro outro lado Mano Nossa Se eu cravar Esse pênalti fácil É porque eu pensei Que eu vou cortar Pra esse lado aqui Que eu já corto Já bato Pro gol Entendeu Davi Vai se mexendo Vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Não Opa Mas eu roubei a bola aqui Mais um passe Mais um passe Pô Rafael Leão Tá lá dentro Mais um Assistência Respeita Ó Já vamos mandar a pose De quebrada Tinha que ter a comemoração Do Luciano Não Aqui ó Pô Ele pega a bola aqui Mano Aquela comemoração Do Luciano É chave Mano Na moral Vai lá em comemoração Do São Paulo Luciano Esse 4-1 No Flamengo Hehehe Flamengo Sofreu Da mão do meu São Paulo Chama Ó Pose de quebrar O maluco É quebrado Quebrado de Portugal Tem muita quebrada Mesmo Em Portugal Ó o desmorro Tem lá Olha Olha Rui Patrício O monstro Gol Rui Patrício Não para nunca De jogar O Rui Patrício Já tem quantos anos Mano Tem uns 40 Mano Tinha uns 40 Tá quase chegando Uns 37 Por aí Mano Easy Eita Falta nele Falta Nimin E Acabou-se A partida 2 a 0 Ganhamos muito bem Da Bélgica Duas assistências O da Visão Foi um dos melhores Da partida Tirou 7 de nota O Rafael Leão Tirou 7 e meio Mas merecidamente Porque fez 2 gols E é isso aí São 5 gols 8 assistências Em 15 partidas 8 mais 5 dá quanto? Não sei Acho que dá 13 Acho que é isso Mano Eu sou o rei da matemática Acho que eu já falei isso Se não for 13 também Eu não tô nem aí Eu não sou professor de matemática Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Bom Eu acho que esse vídeo aqui Ele já acabou ficando Longo demais Porque eu passei O começo do vídeo Conversando com vocês Mas a gente volta No episódio que vem A gente estreia Na Europa League Tem Agora eu vou jogar Com o Sofie Ramp Pela segunda vez Porque eu troquei de time E aí a gente vai Dando continuidade Aqui na nossa Premier League Eu vou ver Que a gente vai conseguir Joga mais um jogo Pela seleção Lógico E no próximo episódio A gente joga 5 partidas Porque aí já vai estar Tudo definido A gente já vai estar No time que a gente tem que estar Não vai precisar trocar Não vai fazer nada É só jogar Tá ligado? Então é isso Espero que vocês tenham curtido Esse episódio Espero que vocês tenham gostado Enfim Comentem o que vocês acharam Dessa transferência Pro Tottenham Me falem o que vocês Querem que a gente faça Me falem se continua Com esse cabelo Se troca Se você quer que troque A comemoração Me fala também E bom É mais ou menos Tudo isso que eu tô falando Espero te encontrar Nos próximos episódios Logicamente Não esquece de deixar Esse like aí no vídeo Seu like ajuda demais Não esquece de se inscrever No canal Estamos tentando chegar A 10 mil inscritos Aqui no Youtube Então eu conto com a sua ajuda Conto com a sua força Pra gente conseguir bater Essa marca A gente só vai conseguir Se você colaborar comigo Me ajudar Me dar essa confiança aí Né? Então vamos que vamos Tá certo? Então é mais ou menos isso Tchau Isso Eu sou o Matheus Espero te encontrar No próximo episódio E eu Fui E fala aí pessoal Beleza Aqui é o Matheus Passando o final do vídeo Pra mandar aqueles salves Marotos Se já estão acostumados Até aqui no canal Vídeo sim Vídeo não De cada série Eu venho aqui E mando salve pra vocês Então hoje É mais um vídeo sim E tô aqui com meus nomes Pronto pra mandar salve pra vocês Se você não pediu Já sabe Pede aí nos comentários Que nos próximos episódios Eu mando salve pra você também Certo? Então quanto mais salve Melhor Quanto mais nome tiver Melhor Porque eu adoro fazer isso aqui Então certo Bora lá Salve para Esse são os nomes de hoje Muito obrigado Quem participou Muito obrigado Quem pediu O salve Se você não pediu Já pede aí E bem É isso Gostaria de agradecer também Todo mundo que tá se inscrevendo No canal Todo mundo que tá compartilhando Tem muita gente que tá compartilhando Os vídeos Tem muita gente que tá deixando o like Tá ajudando muito o canal A continuar crescendo E a gente conseguir bater a marca De 10 mil inscritos Até o final do ano Mano Eu tenho Cada vez mais certeza Que a gente vai conseguir Tamo quase chegando Tamo com 9.700 E vai dar tudo certo Mano Confia que vai dar bom Certo? Então é isso aí É nóis Valeu E eu fui